o mais breve possível. Ok, vamos tentar ser breve. Senadora, quero parabenizar a todos os companheiros e companheiras presentes nesse ato. Parabenizar a todas as mulheres que se deslocaram do Brasil, de todos os cantos desse país, para participar da Marcha das Margaridas amanhã, a partir de amanhã, e que nós temos certeza que vai ser mais um belo ato. Dizer que o nosso país vive um momento de muita, eu diria, muita complexidade. E que exige de todos nós serenidade e combatividade. Serenidade para a gente entender o momento que o país passa e nos posicionarmos com firmeza na defesa pela democracia. Democracia essa que custou tanto para outras gerações. Muitos tombaram na busca pela democracia, e que agora a nossa geração, ela não pode ser levada no canto da sereia de alguns aventureiros, aventureiros a ficarem bradando, inclusive pela volta da ditadura militar. Isso, de fato, é um atentado à inteligência de cada brasileiro e de cada brasileira. dizer que esse momento dele delicado, ele também coloca para a gente um sério combate à corrupção. E que, infelizmente ou felizmente, ainda não sei dizer muita precisão, que a maior empresa desse país está hoje toda investigada, passada limpo, de cima para baixo. E que os aventureiros de plantão tentam, nesse momento, tirar da Petrobras, tirar do povo brasileiro, talvez a maior riqueza que nós descobrimos ao longo dos últimos anos. Nós estamos falando em algo em torno de 170 bilhões de barris de petróleo que o nosso país tem, fruto da descoberta do pré-sal. Só para a gente entender o tamanho do que nós estamos falando, nós estamos dizendo que o Brasil, ele se explorar todas essas riquezas, ele pode, num curto espaço de tempo, se tornar um país que vai ditar, inclusive, o preço do barril de petróleo nos próximos anos. Ele vai ter que passar a ter papel fundamental, fundamental no ritmo da produção mundial. E, obviamente, que isso incomoda para muitos que ainda insistem em ter um país subordinado.